Salve Jesus, Pai Grande, cuida de cada um de vós. Muita alegria, muita satisfação, o médio está com medo, ele vai se afinar, muitos anos estamos aqui, olhando cada um de vós, com muita alegria, muita satisfação, agradecemos a Mãe Maria Santíssima, a Deus Pai Todo-Poderoso, por essa oportunidade. A estrada de cada um de vós é longa, cumprida, mas vamos com muita alegria, muita satisfação trabalhar, que o manto azul da mãe recaia sobre cada um de vós, hoje e sempre, graças a Deus. Muito obrigado.